Não, não, meu amigo Becker. Muito boa tarde, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial, mandar um forte abraço para os sempre vereadores, que estão em dois aqui hoje, o Brás Roncalho e o Ivo Radlisch, e também o nosso amigo Leandro, lá do gabinete prefeito, que se faz presente aqui. Seja bem-vindo a todos que se acompanham aqui nesta tarde. Uma muito boa tarde a todos que nos assistem em casa. Meu muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar da etapa do Campeonato Estadual B de Karatê, dia 18 de março, no Shopping Norte. Lá no Shopping Norte, com início às 8 horas da manhã e 30 minutos. Às 8 e 30 da manhã, com mais de 400 atletas entre masculinos e femininos. Gostaria que a TVL soltasse as imagens ali para mim, do nosso secretário, o professor Egídio, falando, inclusive, sobre isso. O nosso propósito é estar oportunizando a participação dos atletas blumenauenses em eventos a nível de Estado. E esse sediamento em Blumenau, ele traz a participação de outros atletas também. Isso vai enriquecendo o nível técnico dos nossos atletas e aumenta o nível técnico dos envolvidos na competição. Envolve todo o Estado, desde o Sul, o Oeste, todas as regiões, e atletas de várias associações, Blumenau participando efetivamente, com vários atletas nas duas modalidades. Bom, como eu falei aí, realmente há um incentivo para os atletas, e isso tem que haver, viu, Iens? Se não tiver competição, não adianta o atleta treinar, não é verdade? O atleta treina justamente para a competição alcançar seu ranking e para poder passar da B para A. E é assim que funciona, é fazendo campeonatos, fazendo-se esses eventos, promovendo os nossos atletas para que eles consigam obter êxito. E depois gostaria de falar também, quem não lembra da Sufabril Futsal? Quem não lembra do Futsal? Ô, presidente, silêncio, por favor. Obrigado. Da Sufabril Futsal, quem que não lembra? O Ney está aqui, que foi jogador da Sufabril. Queria que o Arinho soltasse a imagem da equipe de Futsal Blumenau ali fazendo favor. Olha só que união bonita que deu. Deu gráfica 3 de maio, deu Xande, deu Lois, tudo pelo esporte de Blumenau. E vão disputar a Liga Estadual. Temos ali o Ala Andi, o Ala Victor, o Ala Vasconcelos, o Ala Micael, o Ala Léo, o fixo Diogo, o pivô Didi, o Ala Dennis, que já foi da Daering, o pivô Dão, o Ala Ciro, que também já jogou muito aqui em Blumenau e joga muito, o goleiro Elton, o goleiro veterano Ivan, que já foi do Vasco, já foi de várias equipes nacionais, o Alexandre Filipe, o Alexandre Jean, o José da Costa e o Xande Melo, o Xande, que quem conhece Jaraguá, entendeu, passou pela Malve, na época dos bons tempos, na época, para quem não sabe, do Falcão. Então, temos aí realmente um grande elenco representando o Blumenau, parabéns por essa iniciativa. O estadual, quero dizer para vocês, que pode ser jogado no Galegão, só não podemos jogar Liga Nacional, porque a quadra daí teria que ser aumentada. Mas, tão de parabéns por esse começo, o Blumenau precisa, o Blumenau merece. que nem eu falei muito bem, quem lembra dos Fabrinho na década de 80, início de 90? Ficamos campeões estadual, ficamos campeões dos Jogos Aberto, aqui no SESI. Então, que bons tempos voltos para a nossa cidade, e realmente precisamos disso, e o Blumenau merece disso, investimento no esporte. E depois, eu gostaria de falar também, gostaria de mostrar essas imagens ali dos atletas, dos atletas, troféu Guga Kirtem. Para vocês fazerem ideia, ocorreu na noite desta terça-feira, dia 14, após a entrega do troféu Guga Kirtem. Jéssica Maier, ginástica, da equipe da Associação de Ginástica Ritkman de Blumenau, a Giblu, foi eleita na categoria a melhor atleta. Ela foi a capitã do conjunto brasileiro de Ginástica Ritkman na Olimpíada do Rio de Janeiro. Aí está ela. Merecidamente ganhou o troféu Guga Kirtem. E o outro vencedor, blumenauense, da noite, foi o técnico da Associação Blumenau de Karatê, Vanderlei de Oliveira. Também um excelente técnico, brilhante técnico, seus atletas vêm sempre se destacando, ganhando medalhas e sempre crescendo no esporte. Parabéns aos dois. Merecem com certeza esse troféu, essa medalha. Guga Kirtem. Com o maior prazer, Ito. Com a palavra, em a parte, vereador Ito. Nobre vereador, parabéns por esse tema, importantíssimo esse tema, mostrar esses talentos que nós temos em nossa cidade. importante, nobre vereador, até um debate, numa sessão que eu fiz umas colocações, orçamento da Fundação do Esporte. No final de ano, a gente tem que elaborar, junto com o líder do governo, demais vereadores, a gente consiga colocar um orçamento um pouquinho melhor para poder a Bolsa Atleta ser mais valorizada. Porque tem muitos atletas que hoje, muitas vezes, ficam mendigando, fazendo rifinha para poder representar a Bumenau, o Estado e o país. Mas parabéns por esse tema. Outro assunto sobre o Sul Fabril, nobre vereador, eu lembro perfeitamente as épocas da Sul Fabril, até foi um destaque em Bumenau, até na época, Ney Pereira, que veio, que jogava na Bradesco, como jogador, jogador profissional a nível brasileiro, treinou Sul Fabril e teve o prazer na sequência de treinar da minha piloto, com o meu amador de Salão. Mas parabéns pelo tema, Sul Fabril, realmente foi uma grande potência no futebol de Salão e Bumenau. Muito obrigado pela complementação, Hilton, com o maior prazer, Gilson, professor. Com a palavra, em a parte, vereador Gilson. Vereador Zeca, quero lhe parabenizar pelo assunto, inclusive hoje eu liguei para o presidente Egídio, exatamente, foi muito bem atendido, para cobrar a questão da iniciação esportiva, que é tão importante nas comunidades, mais de 4 mil crianças atendidas, e ele atendeu muito bem, até porque a comunidade demanda por isso, e me cobra exatamente quando vai ter o início, e ele falou que vai precisar de nós aqui para passar por algumas questões, para poder agilizar a questão do bolso atleta, enfim. O próprio Vanderlei, também, que foi aqui homenageado como técnico, lembro, quando eu era presidente de São Moradores, quando chamei para fazer o projeto do Karate, ele foi lá no Nova Experiência, lá no Morro, fazer o projeto, trabalhar com várias crianças, com a parceria da Fundação, isso é fantástico, e parabéns pelo senhor ter trazido esse assunto, que é de tanta relevância para a nossa cidade, que é trabalhar com as crianças, que é importante. Obrigado. Muito obrigado. E você vê que o resultado do trabalho acabou no troféu, Guga Kirten, para aquelas duas pessoas que realmente merecem, estão bem representando o nosso município, a nossa cidade, e com certeza são merecedores do troféu. Depois, eu gostaria que o Clarice soltasse a foto ali, que neste sábado, dia 18 do 3, ocorrerá a primeira festa da família, com show de talentos. O evento acontece na Escola Lauro Miller, na Rua Henrique Remer, número 2876, no bairro Bardenford, com início às 14 horas. Entre outras apresentações, destaca o show de talentos e a apresentação dos professores, Gilson. Os professores também vão fazer show lá de violão, vão tocar gaita, enfim, e no dia serão servidas bebidas, comidas, pastéis, guloseimas, etc. Todos estão convidados. Até você, aniversariante. Mas parabéns, Adel. Parabéns por mais um ano de vida, até você estar convidado que tão bem toca gaita também. E vamos desejar sorte ao Metropolitano, domingo contra o Havaí. Serei isso nesta tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado.